Oi meus incríveis, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Estou iniciando mais um diário com vocês, diário da tentante. Como eu falei pra vocês aí no último vídeo, nesse ciclo eu vou fazer os testes de ovulação. Hoje é dia 30 de dezembro, já tá encerrando o ano. Tá num período bem assim ruim pra fazer teste porque a gente vai pra chácara junto com a família e aí vai ser complicado pra gravar, mas aí só não consegui gravar lá pra vocês, depois eu mostro como que ficou os testes. O teste de hoje eu vou gravar pra vocês. Ontem eu fiz o primeiro teste de ovulação, ontem foi dia 29, terça-feira. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, venha fazer parte dessa família, deixa bastante like e bora lá pro vídeo. Bom, gente, a gente já tá com um parente em casa, lá na casa da minha mãe, na verdade. E na correria, né, de final de ano, eu não consegui fazer o teste no horário que eu costumo fazer, o teste de ovulação, que é por volta das 18 horas. Ontem eu fiz, acho que era mais de 9 horas da noite. Eu vou mostrar pra vocês aqui o primeiro teste que eu fiz. E aí hoje também já tá mais tarde, não consegui fazer as 18, que a gente chegou já tarde da minha mãe. E aí eu vou mostrar pra vocês hoje o teste também, tá? Aí eu vou virar a câmera aqui pra mostrar como que ficou o teste de ontem, que foi o primeiro que eu fiz. O provável dia da minha ovulação, segundo um calendário, que é o Flo, é amanhã, dia 31, e segundo o outro calendário, que é o meu calendário, é dia 1. E aí vamos ver quando que vai positivar e eu vou mostrando pra vocês. Vou mostrar já o teste que eu fiz ontem. Esse aqui foi o teste que eu fiz ontem, ó, ficou bem clarinho. Essa é a linha aqui de controle e essa é a do teste bem clarinho. Aí eu vou fazer outro hoje e eu vou mostrar pra vocês também como que ficou o de hoje. Bom, amores, ó, esse daqui é o segundo teste, é o que eu fiz hoje. É esse daqui que eu fiz ontem, foi o primeiro. E como vocês podem perceber, ó, a linha de teste já ficou bem mais escura que a primeira, né, do primeiro teste. Então essa daqui é a linha de controle e essa daqui é a linha de teste. Pra positivar, a linha de teste precisa estar mais escura ou no mesmo tom que a linha aqui do controle, de controle, que é essa daqui, tá vendo? Ainda não é um positivo, mas provavelmente deve positivar já amanhã. Aí amanhã eu volto pra mostrar pra vocês. Amores, voltei aqui nesse diário pra relatar pra vocês o que que aconteceu. Comecei a gravar pra vocês aí fazendo os testes, né, de ovulação. O primeiro teste eu mostrei pra vocês o resultado, o segundo eu gravei, né, fazendo o teste. E, gente, os outros eu teria que fazer lá na chácara que alugamos, né, pra passar aí a virada de ano em família. E, assim, eu sabia que se positivasse, teríamos que vir dormir em casa, né, porque nós estávamos na chácara, em família e tudo mais. Então se positivasse, eu já tinha falado pro meu marido. Mô, se positivar, a gente vai pra casa, pra dormir em casa, né, vocês sabem? Aham, sei. E meu período fértil, segundo o calendário, ia se iniciar no dia 27 e o provável dia da ovulação ia ser dia 1º, na sexta-feira. Então eu queria fazer, né, começar a fazer os testes ali pro dia 26 ou dia 27 mesmo, pra ir acompanhando, pra saber quando que ia positivar. Até porque meu ciclo regulou, como vocês sabem, faz pouco tempo, né, então eu não acompanhei desde então quando que ia positivar. Minha cachorrinha tá chorando, gente, porque ela já é velhinha, ela tem mais de 11 anos com a gente, ela não tá muito bem. E ela quer ficar perto de mim toda vez, peraí. Eu trouxe ela pra ficar aqui deitada perto de mim, pra ver se ela para de chorar. Enfim, gente, só que dia 2 era o casamento do meu irmão, como vocês sabem, seria a cerimônia, mas foi cancelado. E nós tivemos essa informação, né, do cancelamento do casamento no dia 26, que foi no sábado. Então, assim, a gente ficou bem chateado com toda a situação. Gente, eu nem lembrei de fazer teste de ovulação, não lembrei de nada, sabe? Eu tava muito, assim, chateada, muito triste, sabe? Por eles, como eles estavam, eles estavam bem chateados com toda a situação. Triste, sem entender a situação, sem entender por que que tava acontecendo isso com eles. E aí, gente, passou despercebido, não fiz o teste de ovulação. No domingo, no dia 27, eu percebi o muco, o muco elástico, mas mesmo assim também eu não fiz o teste. Tanto é que vocês conseguiram acompanhar, eu não tava conseguindo nem fazer os testes que eu fiz no horário certinho. Então, assim, eu sabia que provavelmente eu não conseguiria pegar o positivo, porque tava, assim, uma loucura pra gente por aqui, né? Aí o primeiro teste eu nem consegui gravar pra vocês, o segundo eu mostrei. Os outros testes eu faria lá na chácara, gente. E lá eu não consegui gravar pra vocês, assim, não consegui mesmo. Mas eu fiz os testes e vou mostrar pra vocês aqui como que ficou. Bom, esse daqui foi o primeiro teste que eu fiz, esse aqui foi o segundo, e esse daqui foi o terceiro que eu fiz lá na chácara, ó. Tá vendo? E esse daqui foi o quarto, que era provavelmente o dia da ovulação e ele ficou bem mais claro, tá vendo? Então, assim, eu não consegui pegar um teste positivo. Da outra vez que eu gravei teste de ovulação, teve uma pessoa que falou que todos são positivos, mas não, gente. Teste de ovulação sempre vai ter duas listrinhas, tá vendo? Mas pra dar positivo, a linha de teste tem que tá igual na tonalidade, né? Igual ou mais forte que a de controle. Essa aqui desse lado é a de controle e essa daqui é a de teste, tá vendo? Então, não tem nenhum aqui que é positivo, ó. Que está igual a de controle ou mais forte. Não é, ó. Então, assim, eu não consegui detectar. Eu não tava conseguindo fazer nos mesmos horários também, então provavelmente seja por isso. Esses aqui eu fiz bem tarde. Esses aqui na chácara eu fiz mais cedo. Porque tava, assim, bem difícil de gravar, gente. Mas foi isso que aconteceu. Aqui quando ficou mais claro eu nem fiz mais teste. Decidi não fazer e guardar pra fazer no próximo ciclo. Então foi isso que aconteceu, que eu vim contar pra vocês dessa loucura aí, né? Não consegui pegar um teste positivo de ovulação. Isso não quer dizer que eu não tenho ovulado, viu, gente? Eu acredito que eu tenho ovulado, sim. E estou usando nesse ciclo, como eu falei pra vocês no outro diário, o Fertil Caps. Estou usando duas cápsulas por dia. Uma no horário do almoço e uma no horário do jantar. Duas cápsulas por dia do Fertil Caps. Estou aqui no final do meu ciclo. Hoje é dia 11 de janeiro. E, gente, eu acredito que esse ciclo vai ser um pouco diferente. Porque esse ciclo eu não fiz a reeducação alimentar. Não comi corretamente, sabe? Não segui o que a nutricionista me passou. Eu comi muito, 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 muito esse ciclo. Comi tudo assim errado. E final de ano, né, gente? Infelizmente eu sabia que isso poderia acontecer. E aconteceu. Comi de tudo. Fomos com a família pro final de ano. Comi horrores também. Comi de tudo. Não me privei de comer nada. Porque eu tava com vontade. Minhas tias cozinham super bem. Então eu tava morrendo de saudade da comida delas. E eu comi de tudo, gente. De tudo, de tudo, de tudo. Então pode ser que esse ciclo, né, tenha aí uma diferença aí. Ou adiante. Ou pode ser que atrase. Enfim, gente. Eu vou contando pra vocês aí até o final desse ciclo. Tá bom? Como é que tá sendo tudo. E aí depois eu volto pra falar pra vocês mais então como é que tá sendo, tá? Voltei, gente. Deixa eu atualizar vocês. Toda empolgada aqui. Hoje é dia 13 de janeiro. Faltam três dias pro casamento do meu irmão, gente. Dia 16 ele se casa. Vai ser a cerimônia. Estamos bem animados, né? Vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. E deixa eu abrir meu calendário aqui pra eu contar algumas coisinhas pra vocês, tá? Segundo meu calendário, faltam dois dias, ó. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Dois dias pro fim do meu ciclo. E como vocês sabem, né? Já até falei nesse vídeo. Eu estou usando Fertil Caps ou Fertil Caps, né? Algumas pessoas falam Fertil Caps. Eu falo Fertil Caps. Mas eu estou usando Fertil Caps. Ainda é cedo pra falar, né? Com propriedade sobre o produto pra mim, né? No meu caso. Eu estou usando duas cápsulas por dia. Vou deixar o link pra vocês aí na descrição do vídeo. Pra você que tiver interesse de adquirir. Lá no final da página vai ter combos com desconto e frete grátis pra vocês, tá? Então já aproveita, já corre pra garantir o seu. E o Fertil Caps, ele é um suplemento. Ele é 100% natural. Ele ajuda aí no controle hormonal, né? Das mulheres. Também é recomendado pros homens. Na questão aí da fertilidade, tá gente? Estou ainda no primeiro ciclo usando. É um tratamento a longo prazo, né? Então vou continuar usando aí. Vou contando pra vocês como que tá sendo tudo, tá? Mas eu tô gostando, né gente? Ele ajuda aí na exposição. Então já tô gostando bastante. E vou contando pra vocês nos próximos vídeos aí como é que tá sendo tudo. Porque eu estou usando real. Duas cápsulas por dia. E como eu falei pra vocês, faltam dois dias pro meu ciclo. Outra coisa que eu queria comentar com vocês é sobre os testes de ovulação. Porque eu recebo muito comentário sobre fazer os testes da Clear Blue, né? Que é aquele mais caro, que mostra carinha feliz ou triste. E gente, eu não uso porque eu acho caro, né? Não acho que assim, pra mim compensa ficar comprando os testes da Clear Blue. Porque é um negócio caro, não é barato. E eu consigo fazer a leitura desse daqui. Já tem até vídeos que eu mostro pra vocês no canal. Positivando os testes de ovulação. E se eu tivesse usando os testes da Clear Blue nesse ciclo, provavelmente eu também não ia conseguir, gente. Fazer, encontrar, detectar um positivo. Porque realmente eu não tava conseguindo fazer nos horários certos. E quando ele tava mais forte, eu poderia ter feito depois de seis horas pra pegar um positivo. Mas realmente eu não consegui fazer por causa do final de ano, família, na chácara. E não ia conseguir, gente. Não consegui. Mas nesse próximo ciclo, né? Eu vou fazer pra vocês. Vou mostrar tudo pra vocês. Eu vou conseguir fazer certinho nesse ciclo, tá? Eu vou mostrar pra vocês que é possível sim positivar. Ou conseguir um positivo com os testes da Famivita. Como eu já tô acostumada, que eu já uso muito esses daqui da Famivita, eu consigo fazer a leitura. Pra mim, compensa e pra mim dá certo, tá? Mas aí pra você que não consegue fazer a leitura, eu aconselho a usar os da Clear Blue, tá bom? Então é isso, gente. Eu vou esperar aí o final do meu ciclo e eu volto pra conversar mais um pouquinho com vocês. Porque eu acho que esse vídeo vai ficar bem grandão, né? Amores, eu vim encerrar esse vídeo por aqui. Vou continuar contando pra vocês como é que tá sendo tudo aí no próximo vídeo. Porque eu já quero deixar esse vídeo aqui finalizado e editado. Porque vem o casamento do meu irmão agora dia 16. E vai ser bem corrido. Hoje é dia 14. Amanhã é o provável dia da minha menstruação. Então eu vou esperar pra ver se vai descer certinho. Ou se vai atrasar. E eu conto pra vocês certinho aí no próximo vídeo, tá bom? Então se inscreva pra não perder nada e ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal. Deixa seu like também. E siga nas redes sociais. Não vou deixar na descrição e aqui na telinha pra vocês. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!